O que é isso? Sim, sim, sim. Por favor, não cois, só bico, profissionais dançantes, não sejam garotos, você entende? Sou nota, Brasil. Alô, galera, se você vai jogar moeda, não dá, é muito fraco, se você não tem grana, pare de sufrir, irmãs e irmãs. Cadê a adoração? É um show com palhaídas e profissionais, sim? Vamos colocar aí O que é isso? É um show com palhaídas, sim? Sim, sim. Música Estão de pieza em la calela, nos maços de Montserrat, entre eles de la Santa Rosa, bailando menos de la piedade, sem casa a pacho, rey de candome, com a plata material, de lo 40 de leste de Armejoba, son ambulado sentimental, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL